Oi meus amores, tia Dai aqui e olha quem veio pintar desenho com a gente hoje no canal pessoal Quem aí sabe quem é ele? Isso mesmo, é o Stitch do desenho animado Lilo e Stitch Esse é o bichinho de estimação da Lilo, uma menininha muito fofa né pessoal, eu amo assistir esse desenho Vocês sabem né, ele é azul, então eu já comecei fazendo alguns detalhes de azul E ele tá tomando uma água de coco bem deliciosa Bom pessoal, se vocês gostam de assistir os vídeos aqui do canal, pintar desenhos, conversar muito com a tia Dai E se você gosta também do Stitch, não esqueça de deixar o seu gostei tá bom? O gostei é o joinha pra cima, todas as vezes que você clica no gostei, você tá dizendo pro Youtube que você gosta dos nossos vídeos E assim, todas as vezes que tiver um vídeo novo, o Youtube vai te avisar Se você não é inscrito ainda, é super fácil, é só você clicar aí embaixo no botão de inscrever-se E a partir daí, você já vai tá fazendo parte aqui da nossa turminha do Mundo Encantado Eaaaaaah Bom, já fiz aqui os detalhes do nosso Stitch, fiz a orelhinha dele de rosinha e já estou passando pro coco Vocês gostam de água de coco, pessoal? A tia Dai gosta da água e gosta também da castanha que vem dentro do coco Fiz o canudinho aqui de vermelho pra destacar o nosso desenho Essa parte de cima do coco é branquinha mesmo E estamos quase finalizando o nosso stitch, tá bom? Ó, acabando aqui de ver esse desenho que a gente tá pintando agora Corre lá no canal pra vocês assistirem outros vídeos, tá bom? Tem muito desenho legal esperando por vocês lá É só procurar que tem muita coisa legal lá pra vocês Tudo feito com muito amor e carinho, tá bom? Espero que tenham gostado do nosso stitch Beijo, beijo, beijo Amo muito vocês E até o próximo vídeo Tchau!